Chegamos ao final do primeiro módulo, legal ter você aí aqui presente e espero que você tenha realizado já o primeiro desafio porque tá na hora do segundo desafio, que é ajustando a mira. Basicamente a gente viu um monte de coisa agora e tá na hora de você definir pra você mesmo o que que significa sucesso pra você. Então, colocamos também novamente algumas perguntas abaixo e essas eu peço que você realmente envie pra gente. Tem aqui todas as instruções abaixo desse vídeo de como realizar esse desafio. E ele consiste em basicamente uma série de perguntas que vão te ajudar também depois ao final do curso, no meio do curso, ao longo dessa jornada entender se você tá no caminho certo, se aquilo tá fazendo sentido pra você e se você está realmente conquistando os seus objetivos e chegando mais próximo cada dia do que você considera como sucesso. Então, perguntas como qual é o seu objetivo com esse curso, qual que é a sua definição de sucesso naturalmente e também como você vai mensurar esse seu progresso. A gente também tem algumas ideias, todas estão aqui abaixo do próprio vídeo de como realizar esse desafio. Além disso, tem algumas outras perguntas que depois vão ser interessantes quando você terminar o curso, passar aí alguns meses, retomar elas. Que tem mais a ver com quais desafios você espera que vai enfrentar ao longo dessa jornada. o que você acha que vai ser fácil, todas essas questões eu acho que vão ser bem interessantes pra depois voltar e fazer. Poxa, eu achei que era uma coisa, mas na verdade foi outra, eu acertei que eu teria esse desafio e realmente foi um ponto complicado. Então isso aí vai ser bem interessante, principalmente na hora de a gente voltar isso ao final do curso. Beleza? Então, põe a mão na massa de novo e módulo 2 vai chegar.